E estamos iniciando mais um episódio da nossa série de Family Simulator 2015 A Fazenda Milionária E é, vamos continuar trabalhando aqui na nossa fazenda Muita coisa pra fazer, essa nova fazenda tem um pato Eu tenho um pato, eu tenho um pato Que da hora, nossa, amei Melhor fazenda do mundo Eu tenho um pato, nunca antes eu tive um pato Agora, é um pato isso aqui, eu não conheço esse animado Tem até uma planta aqui, uma planta plantada Como é que o animal não foge aqui, esse pato burro também, né? Olha só, tem tudo cercado em volta E tá aberto ali, o pato não foge Pato burro não, pera aí, pera aí, pera aí Não é pato burro, é pato adestrado, é diferente Tipo, eu treinei meu pato, esse pato é treinado Pra não sair dali, vocês podem pensar Ah, como é que o pato não foge? Não foge, ele foi treinado pra ficar ali Ele foi ali, ó, desenvolvido pra ficar ali O pato foi criado pra ficar ali, ó Por isso que ele não vai fugir, vai ficar de boa ali, ó Isso aqui eu pensei que era um fogão Mas não, é uma máquina de lavar É legal que o cara só desse aproximar aqui, ó Já pega um tétano, né? Tétano é aquela doença do ferro Tem tanta ferrugem ali, ó Se aproximou, pegou tétano Pode fazer injeção no hospital Isso é instantâneo Passou perto da máquina de lavar Pegou tétano Tipo, bandido veio pra roubar, tá ligado? Bandido, ah, vou roubar os patos Bandido vai assim, vou roubar os patos Vou roubar os patos Passou perto da máquina de lavar Já pegou o tétano Já é na hora Passou aqui, ó Com a estética de ferrugem, ó Pegou tétano na hora Passar com uma moto aqui Com o carro do lado A ferrugem pula pro outro lado, tá ligado? A ferrugem vai pra moto, tá ligado? O que que eu tô falando aqui? Você pega tétano ali Tem um vaso aqui Tem um vaso, tem as tranqueiras Que eu tenho que levar de embora da fazenda As tranqueiragem aqui, ó Não, tem um pato Ah, que bonito Ah, tem um pato, galera Que da hora Eu tenho dois patos Não é só ontem Esse aqui tá Tá sentado Vou montar Vou montar Vamos Segura Segura, peão Vamos Vamos Celera Vai, não anda Ô, pato ruim Pato ruim Não quero mais Deixa eu ver se tem outro pato por aqui Até tem uns cachorros pra lá Tem cachorro latindo Eu tenho cachorro também Não acredito Nem acredito que eu tenho cachorro também Nossa, quanta coisa Bom Vamos ter que dar um nome agora pra esse gato Vocês falaram, tipo, muitos Muitos nomes Pra este felino E eu não sei, tipo Realmente agora eu não sei Eu continuo não sabendo Qual o nome dar Tipo, agora eu tenho uma lista imensa De sugestões dadas por vocês Porém eu não sei Qual o nome Eu vou dar pra este animal Eu não sei agora Realmente eu não sei Eu tenho uma lista imensa De nomes E eu não sei qual o nome agora Eu vou dar Pra este animal aqui E aí, qual é que vai ser o nome? Deixa eu pensar o nome aqui na hora Deixa eu lembrar da lista lá Da lista não Mas é nos comentários Vocês falaram muitos comentários E dizendo sugestão de nome E eu não sei qual é que eu vou usar agora Acho que eu vou usar Vocês falaram pra mim Tá usando, tipo, Satanás Tipo, era do Da bruxa de 71 do Chaves, né? Satanás O Missy Missy é muito legal Vou botar de Missis Laudo Missis Laudo Pronto, Missis Laudo Missis Laudo Esse aqui é o Missis Laudo Não, Missis Laudo não, né? Missis Laudo não Missy Gato Gato Baldo Gato Baldo Pronto Gato Baldino Não, Gato Gato Beldino Gato Baldino Não Gato Maldino Gato Felino Não Gato Quatro Patas Sei lá Não, vai Gato Baldino Vai Gato Baldiano Pronto Baldiano Vai Baldiano é o nome dele Pronto, é Baldiano É Baldiano Vai Baldiano Que nome é esse? Que que é isso? Baldiano É o nome dele Pronto Baldiano Lindo nome Bom, eu tenho um cachorro por aqui, eu acho Peraí Tinha um latido aqui Acho que eu tenho um cachorro Eu não sei É legal que eu tô perdendo tempo aqui Andando pela fazenda Sendo que eu tenho um monte de coisa pra fazer hoje Mas ok É importante o que eu tô fazendo Ó, eu subi aqui no telhado Aqui, opa Tô aqui em cima Deixa eu descer Tem cachorro ou não tem cachorro? Peraí, tinha uns latido ali, hein Tinha uns latido ali, hein Tô escutando Peraí, tem cachorro sim Mas não tô conseguindo achar Tem um latido por aqui Não faço a mínima ideia onde é que é Mas que tem um latido tem Deixa eu fazer a volta pra ver se meu cachorro tá por aqui Bom, não sei onde é que tá meu cachorro Mas vamos embora com a gente tá trabalhando Como vocês sabem É muito serviço pra fazer Vamos que vamos Eu já perdi muito tempo aqui Apelidando gato Esqueci o nome, caramba Esqueci essa caramba de nome do gato Eu faço esses nomes aleatórios Eu esqueço Como é que é? É Baldiano Baldiano, exatamente Baldiano Não me deixem esquecer Baldiano é o nome dele Não posso esquecer Esqueci que o nome do gato É Baldiano É um nome lindo Maravilhoso Agora tem que me dar o nome pros patos Vai Eu dei o nome pro gato Eu pedi pra vocês darem sugestão de nomes Vocês deram muitas sugestões E foi definido aí o Baldiano Vai, vamos chamar de Baldiano Só que agora temos dois patos Eu nunca dei na minha vida Um nome pra um pato Tipo, eu já tive cachorro Eu tenho cachorro atualmente aqui na minha casa Já tive gato também E gato eu dei nome Cachorro eu dei nome Porém nunca na minha vida eu tive um pato Então, eu nunca dei nome pra um pato Então, eu não faço a mínima ideia Que nome dá pra um pato Por isso que eu quero que vocês me ajudem Postem aqui nos comentários O nome de um pato Vou chamar como? De patos laudo? Patos falso? O pato... Pato... sei lá Como é que eu vou chamar um pato Por isso que eu quero a ajuda de vocês Postem aqui nos comentários Dicas de nomes Na verdade são dois nomes, né Tem dois patos Então, preciso de duas dicas aí de nomes Pra esses patos Então, vamos lá Me ajudem a batizar os patos Da nossa fazenda Vamos lá Vamos passar aqui Tá quase concluída essa parte E o funcionário que fez aqui Eu tinha deixado o funcionário trabalhando Ele mesmo que concluiu o processo Só acabou deixando essa falha aqui, né Essa falha e outra falha do lado O funcionário meio burro Acabou deixando uma falha Mas ok É... não é... Na verdade ele não é burro Ele é desprovido da inteligência Que coitado, hein Que que é isso Não, na verdade o funcionário não é burro nem nada É só meio anta, tá ligado Meio anta ele é Porque não é possível Tipo, ele bate no nada Às vezes ele vê uma árvore Ele pensa Ah, vou desviar da árvore Não, vou passar por cima Ah, desviar é o caramba O funcionário só quer saber de passar por cima das árvores Ele pensa que, sei lá Ele tá dirigindo um... Sei lá, um balão Um helicóptero Ele quer passar por cima das árvores Quer subir árvores Tipo... Tipo índio, sabe Índio sobe em árvore assim, ó Muito doido Ele pensa que ele é um índio de trator Que sobe em árvores Tipo, muito loucão esse funcionário Ah, caramba Ficou ali um pouco Tá, passa aí Só conclui Aí, perfeito Só essa partezinha aqui E tá concluído Todo gradeado Aqui na nossa lavoura É a lavoura bem complicada, né A lavoura cheia de curvas É complicado fazer plantio aqui Mas vamos ter que dar um jeito, hein E fazer colheita sem funcionário Vai ser muito complicado Porque se eu colocar um funcionário Dirigindo uma... Uma... Uma coletadeira aqui Ele vai se perder Sem dúvida que ele vai se perder Se o funcionário que tá dirigindo Um trator desse tamanho Já tá se perdendo Imagina só o funcionário com a coletadeira Que é tipo... Muito maior Ele vai se perder Pra caramba nessa lavoura Ele não vai conseguir colher nada Então vamos ter que nós mesmo Trabalhar nossa lavoura E deixar os funcionários trabalhar Em outras lavouras Que essa aqui Vai ser complicada Vamos ver se essa aqui Ele consegue arar, né Vamos ver se ele consegue passar essa grade Na verdade é arar, não Mas se engradear Pensei que consegue engradear isso aqui Sem errar Vai lá, funcionário Faz certo, por favor Vai Mas vai pra lá Não, peraí Pode ir Pode ir, vai embora É com você, vai É com você Mas vai pra lá Aí, boa Vai deixar a falha Vai deixar a falha Vai deixar a falha Tô vendo, ó Não é... Ei, 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 ei Para aí, para aí Para aí Você não tá vendo O que você tá fazendo errado? Mas você, você tem... Tem ante... Você é anta, né Você é meio anta, né Que que é isso? Vai lá Vai embora agora Ele não reconhece a lavoura Tipo, muito louco isso Ele vai reto agora? Não, não, não Ele virou um pouco o pneu agora? Não, agora sim Agora ele pegou o jeito Tá, deixa eu pegar aquele John Deere ali Porque... Temos que ir lá na loja Buscar um implemento Temos que ir buscar lá na loja Na verdade eu nem vou de trator Porque eu comprei um implemento novo Na verdade esse implemento que eu vou buscar É um implemento que eu já tinha comprado Desde o primeiro episódio Só não tinha buscado ainda Que é uma plantadeira Só que eu comprei uma outra máquina Que o nome dela Vocês vão rir O nome dela é tipo Algo que eu nem poderia falar aqui Que eu acho que não é legal Tá falando Daqui a pouco eu já falo O nome da máquina é tipo Nossa Senhora Quem que colocou esse nome? Que nome é esse? Não tô entendendo É um nome tipo muito estranho Mas é mais de boa Tá ligado? É de boa Deixa eu... Já falo o nome pra vocês Deixa eu guardar esse trator aqui mesmo Deixa eu deixar ele aqui Eu vou lá pra loja No teleporte Ele bateu Ele bateu Ele bateu Ele bateu Ele bateu Olha o que que ele vai passar por cima Vai destruir a cerca Imagina só Pra vocês verem Cerca de qualidade Se fosse uma cerca com cupim Tinha quebrado Ele bateu e não tebrou Então é a cerca Sem cupim É a cerca de qualidade Isso aí que é cerca boa Na verdade eu vou ter que fazer as bordas aqui Eu vou ter que Eu mesmo Nós mesmos Tipo passar essa grade Nas bordas Pra ele não precisar vir até a borda Porque se ele vir até no canto aqui da lavoura Ele vai bater sem dúvida nenhuma Na madeira ali Ele vai bater ali E não vai fazer a volta Então a gente vai ter que primeiramente Passar a grade Nas voltas né Pra dar espaço Pra ele poder manobrar Então a gente vai passar aqui ó Pra ele poder ter espaço De manobrar Quando ele vir de novo Que aí como já foi gradeado essa parte Ele vai ver né Que já foi gradeado E não vai até o final né Ele vai manobrar antes Então vamos ter que fazer isso aqui primeiro Aê Faz a volta aqui Pera aí Dá uma ré Aê Agora só faz aqui Eu só tô fazendo o mesmo lado Pra ele poder vir até nessa parte E não bater na cerca né Pra ele poder vir e não bater na cerca Aê Puxa pra cá Aí beleza Pronto Pronto Agora já tem um espaço Suficiente Pra ele poder manobrar o trator Sem chegar Até bater na cerca né Ele não vai precisar ir até o final ali E acabar batendo na cerca E não conseguir manobrar Olha a poluição ó Sai num diesel preto ali Que vixe hein Nossa senhora ó Nossa queimando um diesel ali ó Caramba hein Muito louco Ele deixou até uma parte ali né Que funcionário maravilhoso hein Caramba Que que é isso Eu vou conseguir passar aqui Não vou conseguir passar muito bem Pera aí Tem que fazer um negócio bem feito Vai Vamos fazer um serviço Bem feito Vamos deixar essas falhas aqui ó Eita Tira vai Tira essa falha Deixa eu virar pro outro lado aqui ó Pera aí Vai dar Aí perfeito Depois eu tiro aquela outra falha Vamos ver se assim ele continua Ele consegue trabalhar corretamente Vai lá funcionário com você Isso aí Perfeito Bom então vamos pegar Esse novo implemento que eu comprei Que eu implemento Que eu acho que vai ser muito útil Aqui eu estava tentando carregar Essa coletadeira No caminhão Porém não foi possível Tentei estacionar aqui O caminhão e colocar a coletadeira em cima Só que não foi possível A coletadeira maior do que a plataforma né A plataforma no caminhão É muito estreita Pra essa coletadeira Então não deu certo E tá aqui ó Esse aqui é o veículo Você olha pra isso aqui Que caramba é essa Nossa senhora Que negócio é esse Esse aqui é o veículo Esse negócio estranho Esse negócio bizarro Esse negócio sem sentido Quando eu vi isso realmente Quando eu vi esse mod Eu pensei Que caramba é essa Que porcaria é essa Pra que que serve esse negócio Aí eu fui ver Fui pesquisar E entendi pra que que serve Digamos que isso aqui É um trator super multiuso Ele transporta de tudo Você consegue engatar Não sei se aqui atrás Dá pra engatar também Dá pra engatar acho que também Mas aqui na frente Você pode engatar Qualquer implemento Acho que até mesmo A base da A plataforma da coletadeira Você consegue engatar Claro que pra transportar Mas você engata Tipo cortadora de gama Plantadeira Gradeadeira Você consegue engatar Tudo Nessas partes aqui Isso é bom Porque às vezes Você tá com os tratores Ocupado Aí você tá com os tratores Ocupado E precisa transportar Digamos alguma coisa Você precisa pegar Uma cortadeira de gama Lá da fazenda E levar até lá Onde tá o trator Em vez de você vir com o trator Você pega ele E leva até lá Que ele anda mais ligeiro Que o trator Eu acho Mas você pode estar usando ele Pra transportar os itens Às vezes os tratores Estão ocupados Precisa transportar O implemento De um lado pro outro Utiliza esse veículo Pra pegar o implemento E levar até outro local E depende até mesmo Do implemento Ele não é Não é só pra transporte não Depende do implemento Ele consegue puxar Ele consegue fazer O implemento funcionar também Tipo depende do implemento Ele faz o implemento Funcionar E como eu falei do nome Olha só o nome Que é esse negócio aqui Deixa eu passar aqui Espera aí Volta Tratores O nome é Transador Esse é o nome do implemento Transador Acabei de comprar um transador Por 15 mil euros Tá aqui ó Esse aqui é o implemento Tem um implemento aqui também De 20 mil euros Tem o transador De 20 mil euros Que em vez dele ser Ele é mais caro Esse aqui o que eu comprei é 15 Esse aqui é 5 mil euros Mais caro Esse aqui é 15 Esse aqui é 20 Porque em vez dele ter pneu Atrás Ele tem uma esteira Vocês podem ver ali ó Ele tem uma esteira Na parte de trás Eu acho que não era preciso Então eu comprei esse Transador de 15 mil Tá certo? Isso aí tá ótimo Ele tá ótimo E esse implemento aqui Que eu tenho que buscar Só que ele tá bugado Aqui em cima Porque quando eu comprei ele A loja automaticamente Colocou o implemento Aqui em cima Não fui eu que coloquei aqui A loja automaticamente Não sei por que Colocou o implemento Aqui em cima E eu não sei como Que eu vou tirar Vocês já vão ver Esse implemento funcionando Daqui a pouco eu já mostro Como é que funciona melhor Esse transador aqui É muito estranho ele funcionando Deixa eu só subir aqui Ver se eu consigo engatar Ali atrás Acho que eu não vou conseguir Ó aqui Já dá Já dá inclinada aqui ó Sobe 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 E sobe Acelera Deixa eu botar uma roda extra Aqui ó Olha só Deixa eu ver como é que eu opero Isso aqui Olha ele baixa uma roda ali Isso aqui tem muitas coisas Que fazem esse negócio É cheio das rodas Cheio dos negócios Aqui ó Vamos subindo Vai subindo Vai subindo Vai subindo Eu não vou conseguir subir ali Pra pegar esse negócio Tá Não vou conseguir Bom Eu tenho que comprar Um negócio de cortar grama Então eu já vou aproveitar E comprar agora E já vou estar levando Com esse implemento Até a fazenda Deixa eu comprar Então uma cortadeira 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 de grama Pode ser essa aqui ó Pode ser essa aqui mesmo 52 mil É caro Mas eu vou ter que comprar Em algum momento Eu vou ter que comprar Então já vou me levar agora Aproveitar e já levar Pra fazenda Tá Fecha isso aqui Então isso aqui é tudo 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 Articulado Olha ficou empinado o negócio Todo articulado Ele tem várias funções É um negócio muito doido Deixa eu mostrar melhor aqui ó Você consegue articular Todo ele Pra conseguir engatar Em qualquer implemento Consegue levantar mais a frente ó Tipo se o implemento For o mais alto Você pega e baixa Essas rodas aqui ó E funciona tudo no mouse Eu tô aqui Segurando os dois botões Do mouse E baixando isso aqui Você consegue baixar aqui Empinou o negócio Consegue levantar mais ainda Consegue Botar pra frente ó Pra trás Pra frente O negócio é cheio 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 Dos mecanismos Ó aqui A roda traseira Tô mexendo Consegue Consegue mexer também Que mais Eu sei que mexe um monte de coisa Deixa eu tirar essa rodinha Tira essa rodinha aqui Não na verdade Eu acho que eu vou precisar dela Pera aí Ih caramba O negócio tá fechado Como é que eu vou pegar Esse negócio fechado agora É o negócio fechado É complicado pegar Vai ser complicado pegar Esse negócio fechado Eu não sei como é que eu vou fazer não Não sei como é que eu vou fazer Pra pegar o negócio fechado Porque se o negócio tivesse aberto Se as partes da cortareira de grama Tivessem abertas Abertas seria fácil pegar Assim eu não sei se vai dar certo Deixa eu tentar Vamos tentar vai Não custa tentar Pera aí Vamos ver se vai É não sei como é que eu vou fazer Pra pegar não Acho que não vai ser possível hein Acho que não vai ser possível É vou ter que deixar Pra buscar o contrator Não vou conseguir levar desse jeito não E acho que aqui atrás Ele não engata Dá pra tentar Mas acho que ele não engata não Mas isso aqui dá pra fazer várias coisas Com esse negócio aqui Se alguém aí tiver alguma dica Do que mais fazer com esse implemento Posta aqui nos comentários É legal que por dentro Você pressiona espaço Você abre a porta Fecha a porta Aqui no outro lado também Ó Abre aqui Então vamos levar isso aqui Pra fazenda E não esqueça Todo dia 11h30 da manhã Tem episódio novo Aqui da nossa série De Fama Simulator 2015 A Fazenda Milionária Então não esqueça Entra no canal todo dia Pra não perder nenhum vídeo E claro Se você gosta da série É sempre importante A sua avaliação aqui no vídeo Então se você gosta da série Quer que ela continue Avalie o vídeo Se você acha que o vídeo merece um gostei Você dá seu gostei no vídeo Se você acha que o vídeo merece um compartilhamento também Você dá seu compartilhamento aqui no vídeo Que é muito importante mesmo Tá certo? Então nunca esqueça De avaliar o vídeo De avaliar o vídeo É uma coisa simples que você faz E é de grande importância Então sempre deixe A sua avaliação aqui no vídeo Que é muito importante Eita Eita Que que é isso? Eita Sobe Tá, deixa aqui mesmo Já consigo ter espaço pra transportar? Quero levar tudo de uma só vez Então nunca esqueça De avaliar o vídeo Que é muito importante mesmo E caso Ainda não for inscrito no canal Inscreva-se Pra estar recebendo os próximos vídeos Eita Já trancou o trânsito Que que é isso? Então caso Não for inscrito no canal Inscreva-se Pra estar recebendo os próximos vídeos E vamos subir agora ali Pera aí Vamos subir E você também pode conferir Aqui na descrição do vídeo A playlist da série E conferir os outros episódios Se você não viu ainda Os outros episódios aqui da série Confere aqui na descrição do vídeo A playlist da série E confira os outros episódios Que vale muito a pena Aí sobe, sobe, sobe Errou Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Vamos subir aqui Pra levar tudo de uma só vez Aí, boa Perfeito, ó Perfeito Aí, perfeito Dá pra baixar um pouco aqui Tá muito alto esse negócio Abaixa aí um pouco Aí, maravilha Pode deixar aí em cima Não vai cair, né Tá um pouco torto, né Não precisava deixar torto assim Coloca certo em cima do Da plataforma Dá pra ver que o negócio Tá mais pro lado de cá Do que pro lado de lá, ó Agora eu tô centralizando Melhor ele Pronto, agora tá mais centralizado Perfeito também Não vou fazer uma viagem longa Tá bom assim mesmo Só fecha a plataforma Aí, fechou Simbora Será que eu sou um motorista Bom o suficiente Pra conseguir sair de ré aqui? Acho que não, hein Acho que eu não vou conseguir Fazer essa curva sem bater Ah, não Aqui é o motor, hein Eita, nós Não dá pra sair aqui não Os caras já chegam atrapalhando, hein O motorista já viu Querendo dar ré, ó Já chegou metendo o carro por cima, né Ah, já tem que atrapalhar, né Ô maravilha Já tem que atrapalhar um pouquinho Tá, e a coletadeira eu vou deixar aí A coletadeira depois eu venho E busco ela Vamos levar isso aqui mesmo Pra fazenda Aí, devagar Aí, simbora Acelera Eita, caiu Eita, que que isso Ficou a minha empilhadeira Ô, da hora, hein Parabéns pra mim Vai, uma salva de palmas Uma só Valeu, muito obrigado Grande coisa que eu fiz ali, né Perdi a minha empilhadeira Eu pensei que o negócio tivesse bloqueado Porém, onde ela tava não bloqueia Que essa plataforma Ela tem a opção de você apertar a tecla O Ela bloqueia tudo que tá em cima dela No caso, aquela máquina ali, ó Tá bloqueada Mas por algum motivo A empilhadeira não tava bloqueada Por isso que eu saí muito louco ali Se eu soubesse que a empilhadeira Não tivesse bloqueada Eu nem estaria andando ligeiro Mas por algum motivo Ela caiu mesmo assim Eu pensei que tivesse bloqueada E não tava Já o negócio ali tá Pode ver que eu balanço O caminhão pra caramba, ó O negócio tá fixo ali em cima Porque eu tô utilizando A opção do bloqueio Ô, segura Ó, ó, garoto Fez quase toda a lavoura, hein Parabéns, hein, funcionário Tá, tá aprendendo, hein Tá aprendendo aos pouquinhos, ó Fez quase toda a lavoura, ó Conseguiu lavrar quase tudo Muito bom, hein Eu já estou entrando Com esse caminhão por aqui mesmo Porque, como vocês viram No episódio anterior Se você não viu ainda Conferem depois aqui A playlist da descrição E conferem o episódio anterior Mas eu mostrei que no episódio anterior Não dava pra entrar com o caminhão Pela frente da fazenda Porque eu não conseguia fazer a curva Então agora eu tô entrando pelos fundos Porque nos fundos tem mais espaço E não tem uma curva tão fechada Lá na frente não dava pra fazer a curva Porque a plataforma aqui batia Batia no canto E eu não conseguia manobrar Então agora eu tô entrando Pelos fundos da fazenda Porque pelos fundos da fazenda Era de boa Deixa eu tirar daqui Ele conseguiu fazer coisa errada Olha a suspensão do trator Como é que tá Vocês viram a suspensão trabalhando? Olha aqui, olha aqui Olha como é que fica a suspensão, ó Nossa, que suspensão boa, hein Caramba, ali, ó Vira pra caramba o eixo Muito da hora mesmo, hein Mas vou finalizando Esse episódio por aqui também Se você curtiu E quiser que a série continue saindo Todo dia aqui no canal Você sabe Basta você avaliar o vídeo Se você gostou Dá seu gostei Se você gostou mesmo Compartilha o vídeo Que é muito importante E não esqueça Entra todo dia no canal Pra você não perder nenhum vídeo Todo dia 11h30 da manhã Tem episódio novo Aqui dessa série Então entre todo dia aqui no canal Pra não tá perdendo nenhum vídeo Caso não for inscrito no canal ainda Inscreva-se Então é isso aí Muitíssimo obrigado por assistir E tchau 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 Tchau